Vamos ver de alto no two-step? Que barulho sensacional! Agora coloca tudo no lugar. Pega ou não? Ah, já pegou já. Turbina paradinha. Que barulho sensacional! Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal Tocam a Vida. E, rapaziada, feliz 2022 pra vocês. Rapaziada, vai começar um novo ano. Um ano que a gente vai arrepiar. Esse ano a gente vai... Cara, fazer muita coisa top. Aguarde, aguarde. E esse carro ainda vai fazer temporal, vai fazer muita coisa esse ano ainda. Porque a gente tem planos muito bons pra ele, sabe? Não vai ser um carro de armagedon, não vai ser um carro de lista. Nada disso aí, porque não me encanta. Mas, vai ser um carro que a gente vai poder dizer. Um carro de rua. Ai, fiquei até com as portas ali, viu? Cara, arranca as portas e bota as outras, entendeu? Ai, porque tá pra trazer... Arranca e bota a outra, entendeu? Então, rapaziada. Pra você que tá chegando aí agora no canal. Você que tá chegando agora e não conhece ainda o que é isso que tá acontecendo. Esse é o décimo episódio da Saga dos Sete Segundos. Rapaziada, se você não conhece a história, se você não conhece ainda o que a gente tá falando, o que a gente tá contando aqui, o que a gente tá fazendo aqui, segue a gente aqui, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, deixa o like que vai tá chegando as notificações pra você e o sininho. E aproveite pra conferir os próximos vídeos, beleza? Os primeiros você pode estar assistindo, que tem o episódio 1 até o 9º. Esse é o episódio 10. E a história eu vou resumir o seguinte. Vou resumir bem rápido pra vocês, pra quem não tiver tempo de assistir os primeiros episódios. Esse é um carro de rua, tá? Um Gol 86 Turbo Fluxo Cruzado de 400 cavalos, tá? 400 cavalos de roda, né? Que a gente fala. Provavelmente deve estar perto dos 500 cavalos de motor aí, mais ou menos, beleza? É uma turbina bem grande, uma 7094, é uma turbina bem grande. Cabeçote Fluxo Cruzado original, só que ele é bem superior ao unilateral. Isso aí a gente já provou no dinamômetro pra vocês. Com a mesma pressão ele vem muito mais cavalaria também, vai ter um vídeo aqui no canal. Coloca aí Gol Turbo Fluxo Cruzado dinamômetro. Dinamômetro, vocês vão estar vendo. E rapaziada, é o seguinte. Pra você que chegou agora, você deve estar meio por fora, então eu vou atualizar vocês. Tá vendo que tá meio sem maçaneta aqui? Mas, a porta é aliviada, rapaziada. A porta toda cortada, toda aliviada, toda molha, tá vendo? Então é assim. Isso é uma das coisas. Aquela porta ali já vai sair, não saiu ainda, mas já vai sair também e vai ficar igual essa aqui, tá? É, tampa traseira. Mesma coisa, não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Não tem trava, não tem nada. É toda aliviada. Toda, toda, toda aliviada. Aqui, policarbonato. Então assim, é bem aliviado. A gente vai estar tirando esses vídeos também. Então assim, tem bastante coisa pra gente fazer ainda. Se você não conhece a nossa história aqui, que a gente tá fazendo na saga dos 7 segundos. Escapizão tá na lateral, tá? É um carrinho de rua, tá? Um carro documentado, perfeito aí. A gente tá fazendo coisas aqui diferenciadas, tá? A gente tá fazendo coisas que um carro de rua vai tá virando num tempo muito baixo, tá? Essa é a ideia pra virar temporal na pista, tá? Pra mostrar pra vocês que não precisa investir um carro de mil cavalos aí pra tá virando tempo e nem cortar todo o carro, assim, tipo assim, pra lista. Vocês podem ter duas portas reserva em casa e uma tampa traseira reserva. Tudo aliviadinho. Pronto pra um dia que vai na pista. Em 10 minutos você troca uma porta, 10 minutos você troca outra. 10 minutos você coloca a tampa traseira, entendeu? E tá pronto pra baixar muito o tempo. Beleza? Claro que não é todo mundo que tem um gol de 400 cavalos. Mas com 300 você também pode chegar lá. Com certeza com 300 cavalos você pode chegar nos 7 segundos, tá? Com certeza você pode chegar. Se você souber trabalhar tudo isso que a gente tá trabalhando. Peso, potência, um câmbio bom. Tudo perfeito no projeto. Beleza? Coaseada, tem muitas coisas aqui que vocês vão ver nos outros vídeos. Então vamos pro vídeo de hoje, beleza? Hoje a gente vai tá fazendo algumas coisas ainda que é pra finalizar. No último vídeo a gente fez, deu a primeira partida, né? Melhor dizendo, a gente deu a primeira partida. O carro tá funcionando, tá ok. Tá top. Só que ele tá sem o radiador, sem intercooler, sem pressurização, sem as coisas. Então assim, nesse vídeo a gente vai tá instalando tudo isso, beleza rapaziada? A gente vai tá instalando toda essa parte que precisa aí pro motor tá rodando tranquilo. E a gente poder, o quê? Abaixar o capô e falar, tá finalizado. Beleza rapaziada? Já atualizei vocês e hoje a gente vai fazer. Hoje a gente vai colocar o cavalete d'água, a gente vai colocar o radiador, reservador de água. A gente vai colocar o intercooler, que é junto com o radiador no caso, né? Vamos ligar o carro mais uma vez pra gente fazer ele ligar a ventunha três vezes, colocar água, né? No caso, depois que ele ligar três vezes, a gente vai tirar a tampa de válvula, reaportar o cabeçote, enfim. Tem bastante coisa aí pra tá fazendo nesse vídeo ainda. Beleza rapaziada? Um ótimo 2022 pra vocês. Esse é um episódio de segunda-feira, dia 3 ou 4, não lembro agora. Sábado é dia 1º, domingo é dia 2º, dia 3, segunda-feira pra vocês aí, beleza? Primeiro episódio do ano de 2022, mas é o nosso décimo episódio da saga dos sete segundos, fechou? Bora pro vídeo rapaziada? Tamo junto, é mais. Vamos lá rapaziada, tem bastante coisa pra fazer aqui. Então assim ó, primeiramente, o que a gente precisa fazer? Precisa colocar o cavalete d'água no lugar, pra isso precisamos passar a colinha, né? E limpar isso aqui. Até aproveitar e limpar já. Bom, esse aqui tá pronto pra colocar, mas ainda não vou colocar, por quê? Vamos preparar outras coisas aqui, que fica no meio do caminho, daí a gente faz isso aqui por útil. Porque esse aqui, ele é bem complicadinho de colocar. Colocar aqui por trás aqui. Nossa, vai ser bem treta. Bem chatinho de colocar. É bem aqui ó, nessa direção. Colocar esse caninho ali atrás. Aí. Fechou. Aqui acho que tá tudo certo. Acho que eu vou colocar o reservatório de água primeiro, antes. Por quê? Pra poder colocar a abraçadeira d'água aqui. Que vai ser mais fácil se não tiver o radiador, as coisas oradas aqui. É rapaziada. Coloquei já o reservatório ali. Colocar a mangueira aqui da... Debaixo. Fica mais fácil colocar aqui sem o radiador, sem o intercooler. Bem mais fácil. Vou deixar ela posicionadinha aqui. Chamei numa posição boa. Caraca. Ele não era desse jeito antes. Tentando lembrar a posição que tava. Que ele não dava essa volta. Assim mesmo. Precisa... Eu deixo aqui ele num jeito. Se precisar tirar o reservatório, ele... Ele vem pra cá, sabe? Que ele vem a mangueira, ó. Tá vendo? Vou mirar aqui pra baixo. Se precisar mexer ali por baixo, fica mais fácil. Essas braçadeiras eu deixo tudo virado pra baixo. Justamente por causa disso. Precisa apertar alguma coisa tudo por baixo. É mais fácil. Aí, rapaziada. Firme, firme. As braçadeiras daqui, tudo presinho já. As partes de baixo. Reservatório no lugar. Depois só tenho que pegar a braçadeira daqui. Que está aqui. Eu acho que é essa. Se não me engano. O que mais? Bora colocar o radiador e as coisas eradas. Que eu acho que é o que falta aqui. Próximos vídeos a gente vai tirar essa barra aqui do cambão também. Quer dizer, fico na dúvida, né? Se eu tiro ou não. Porque ela dá um peso na frente aqui, né? Mas... Eu estou mais na ideia de tirar mesmo. Bem que vai tirar um peso aqui da frente, mas... Pode ser que um compense o outro, né? Alívio de o peso e a tração. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que eu vou tirar essa barra. Até porque... Para manutenção. As coisas que ela atrapalha. E... Esses tempos atrás eu bati o calcanhar bem no ferro ali. Mano do céu. Isso faz umas 3, 4 semanas e... Meu calcanhar está inchado até agora. Bom, faz parte. Vamos colocar então as coisas aqui. Nossa, essa parte vai ficar... Mais legal assim, porque... Vai ficar tudo assim, ó. Brilhoso, cromado. Vai ficar da hora. Essa mangueira aqui eu vou mudar ela. Pretendo mudar ela. Sei lá. Fazer alguma coisa diferente para ela poder não passar aqui por cima. Eu pensei em comprar uma maior. Para poder passar ela aqui por baixo. Não sei. Pensando em alguma coisa aí para poder... Ficar menos poluído, né? Quanto menos coisa aqui em cima, melhor. Porque daí ela... Vamos dizer que ela viesse aqui por baixo, assim. Nossa, ia ficar bem melhor. Não sei. Não sei. Vou pensar em alguma coisa. Pensei em, sei lá, fazer tipo uma conexão assim. Só que uma conexão com um L para baixo. Não sei. Alguma coisa. Vou... Vamos pensar. Vamos pensar que vai ficar legal. E essa mangueirinha eu estou pensando em trocar essa mangueira. Colocar uma maior para ela sair aqui embaixo. Para quando eu quiser esgotar o óleo daqui. Ela está fácil acesso ali embaixo. Sabe? Que eu acho que vai ficar melhor. Porque essa aqui, quando eu coloco o radiador, as coisas, ela fica muito emboladão aqui, sabe? Cheio de coisa. Sei lá. Fica meio estranho. Ela fica no meio das coisas aqui. Sei lá. Não me agrada. A posição que ela fica. Ou, sei lá. Não sei ainda. Vamos pensar. Bora colocar tudo no lugar. Essa parte é mais chatinha. Meio ruimzinho de encaixar os negócios, né? É, rapaziada. Trocinho difícil de colocar no lugar. Tudo meio arquitetado, assim. Rapaziada, coloquei no lugar. Agora vamos colocar essa travinha aqui. Trabalhosinha, hein? Essa mangueira é a mais chata. Ela tem que passar aqui por baixo. Deixa eu tirar essa abraçadeira antes que eu perca. Filha da puta. Diota. É a mesma. Ela já erga a pata, você viu? Já conhece. O que está acontecendo? E aí, amor, tá ficando bonitinho? Tá ficando bonitinho? Tá quase? Tá quase ou não tá, né? Tá ajudando bem essa luz aí? Ajuda. Ajuda a filmar, né? Mas você deixou na luz normal? Tá normal. Aí, rapaziada. Terminei algumas coisas aqui. Então, nisso, tem que terminar isso aqui. Já vou falar, já vou atualizar. Já coloquei a pressurização lá embaixo. Já coloquei a pressurização lá embaixo. Já prendi, já. Já prendi na chavinha. E agora fiz essa curvinha aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer um esqueminha. Pra ela não ficar torcida. Acho que eu vou colocar um bagulhinho aqui que prende, sabe? Pra ela ficar assim, ó. Tipo assim. Não sei. Vou pensar no que eu vou fazer. Pra ela não raspar em nada, né? Aqui, vamos prender a turbina. Que eu tive que mexer ela um pouquinho. Lembra que eu falei pra vocês no último vídeo? Que talvez precisaria mexer nela. Então, só mexer naquela posição que ela tava, né? Boosterzinho, tudo instalado. Aerokip apertado. Aerokip de ar também apertado. Sonda apertado. Radiador no lugar apertado. Falta apertar lá embaixo. Braçadeira aqui também apertada. Falta colocar o cavalete. Depois colocar água e ligar. Acho que é isso. Aí, rapazada. Como que é ruimzinho de colocar aqui. Bem ruim. Pressurização tem que sempre estar bem preso. Pra não ficar passando nervoso, né? Porque às vezes tá na pista. Ou na rua. Ou no lugar acelerando. Escapa essa merda aqui. Aí é a sessão. Só pra garantir, né? Filé. Agora apertar aqui. Colocar a porquinha. Achei ali uma porquinha top. É, rapaziada. Tudo apertadinho. Pressurização. Tá tudo pronto. Agora a única coisa que falta. A gente pegar. Colocar água. No motor. Colocar o cavalete, né? Que ainda não colocamos. Colocar água. Funcionar o motor. Beleza. Abrir uma colinha nova. Que não precisa de muita. Você vai fazer como se fosse uma junta, né? Aí, rapaziada. Filé do boi. Agora vamos pra colar o bicho ali. Chatinho de colocar aqui nessa posição. Aí, rapaziada. Bem presinha. Agora eu vou colocar o sensorzinho de temperatura do ar. Não, do ar. Da água ali. Esse sensorzinho fica na posição bem ruim, cara. Bem ruim. Acho que esse cavaletinho tinha que ser bolado em uma outra forma. Sei lá. Não sei explicar. Tinha que ser o sensor mais pra lá, sabe? Mas. Às vezes é o meu quadrado que é diferente. Vai se saber. Aí, zerou. Aí, rapaziada. Pronto. Agora é só colocar a braçadeira ali no lugar. Acho que é esse aqui. Se não me engano. É essa mesmo. Agora o que eu vou fazer? Vou soltar essa braçadeira aqui. Soltar essa tampa. Você já vai entender o porquê. Aqui. Precisamos soltar isso aqui. Por quê? Eu vou colocar a água por aqui e por aqui. Porque quando eu encher isso aqui é porque tá tudo cheio. Bora então colocar a aguinha. Eu acho que tá tudo apertado. Se escorrer alguma coisa a gente vai ver. Vou colocar mais um pouquinho. Vai aproximadamente 5 litros. Pelo menos nesse sistema do AP, né? Às vezes vai um pouquinho mais. Depende do que... O que tem no carro. Se é um radiador maior. Eu não lembro quanto que vai no meu. Então eu vou colocando. Não tenho o que fazer. Como o meu carro não tem válvula termostática. Então ele já vai enchendo o radiador. Vai colocando por tudo assim, sabe? E o meu radiador também é dos maiores. Vou colocar por aqui um pouquinho. Opa, olha lá. Falei. Basicamente 5 litros. Quando você abre aqui, rapaziada. No meu caso, né? Que não tem válvula termostática. Quando eu abro aqui. Todo o ar que tem no sistema vai saindo por aqui, entendeu? Então por isso que eu faço esse esquema aqui de... Encher por aqui e por ali. E daí quando ele sai aqui é porque o ar tá saindo. Certo? Então agora... Vamos funcionar o carro. Só que antes de funcionar o carro... Ah! Tava até esquecendo. Tem que ligar os fios do radiador. Aí, rapaziada. Já achei os fios. Agora é só isolar só. Tem que fazer um plugzinho aqui, cara. Pra ficar mais fácil. Vamos acionar a ventoinha. Ver se tá tudo funcionando. Bora lá então, rapaziada. Liguei o flash aqui pra ajudar um pouquinho. Não sei se vai ajudar. Eu já tô fazendo uns vídeos com essa visão aqui, ó. O que vocês acham, rapaziada? Tô trocando a marcha. Então vamos lá. Vou ligar aqui. Pra vocês verem. Esse tec-tec-tec é por causa que assim, ó. O two-step aqui não tem botão, tá? Não tem botão. Então ele é ativado por... Por velocidade. Como eu tô abaixo de 3 km por hora, ele marca como se tivesse o two-step ativado. Aí o booster eletrônico fica buscando o alvo, né? Vamos lá então. Ligou. Só que ele tá pegando em alguma coisa lá. Cabo da embreagem. Aí, pronto. Já tirei ele pro lado. Aí, ó. Funcionou perfeito. Beleza? Vamos ver lá? Bora. Uh! 24 graus o motor. Vamos ver o que que é. Pega ou não? Ah, já pegou já. Pressão de óleo. 7 bar. Dá pra vocês verem? Aqui. 7 bar. Arrebentando mesmo. Pressão do combustível. 2 bar. Show. Top. Por um acaso, isso aqui tá desligado. Eu não sei porquê. Ah, não. Eu não liguei ele. Eu não liguei. Quando eu botei FT, eu não liguei ele. Agora vamos deixar esquentar. E seja o que Deus quiser. Beleza, rapaziada? Vamos esperar aí ligar a ventoinha uma vez. Ligar duas. Ligar três. Vamos ver como que a temperatura do motor reage. Mas ela sobe bem devagarzinho. Não sei se dá pra vocês verem, ó. 30 graus. 30,3. 30,3. Ela fica oscilandinha, né? Ó. 31 graus agora. Então ela demora bastante tempo, ó. 32 graus agora. E vai, e vai, e vai. 33. Nossa, demora pra caramba. Então, beleza. É isso aí. Deixar o carro ligado aí e vamos ver. Turbina. Olha lá, rapaziada. Dá pra vocês verem. Turbina paradinha. Deu uma giradinha. Mais parte. Mas conforme vai afinando o óleo, ela vai girando mais. Ó, já começou a girar mais. Tem que refazer um novo acerto. Ver se tá tudo ok aqui. Tudo ok. Vamos ver o que que tá acontecendo. O que ele tá oscilando. Vamos ver. Deu falta um pouquinho. Vamos ver na lenta. Mapa de injeção. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Bom. Aparentemente, ok. Ah, temos que acelerar um pouquinho por causa do alternador. Ela tá carregando já. Ó, 57 graus. Já tamo há muitos minutos aqui ligado. Aproximamente uns 5 minutos aí. 4 minutos. 58 graus. Começou a girar um pouquinho agora que tá afinando o óleo, né? Ah, tá bom demais. Bem pouquinho, mas tá girando. Capaz de tá girando menos que o motor. Menos de mil RPM. Ó, fumacinha. Justamente por causa do desengripando o coletor, né? Vamos ver se não tá vazando nada aqui. Tá geral. Ainda não ligou a ventoinha. Aí, rapaziada. Primeira vez que ligou a ventoinha. Ponte o estepe aqui só pra sentir, só. Que barulho sensacional. Top demais. Só mais uma ali dentro do carro. O som fica melhor. Vamos ver quanto que carrega, não? Caralho. Carregou bastantinha, hein? Última, rapaziada. Cara, que barulho da turbina, ó. Caraca, velho. Sensacional. Sensacional. Aí, ó. Dos últimos aceleros, ó. 173 por hora. 2,6 quilos. Nunca carreguei essa pressão. Será que deu algum bug? E 8 mil RPM. Nunca carregou essa pressão. Nunca, mas nunca mesmo. Às vezes tem aterramento, alguma coisa. Pode ser. Já aconteceu antes na Pandu. Na Pandu já tinha acontecido, assim, de... De marcar, tipo, 4 quilos de pressão. Só que foi um probleminha de aterramento, sabe? Como o sensor mapa é um sensor interno, às vezes pode acontecer isso. Porque eu nunca cheguei nessa pressão. Pressão. Tenho todos os locks de todas as puxadas. Nunca vi essa pressão. Pode ser que seja, tipo assim, um two-step, alguma coisa, mas... Difícil. É isso aí, rapaziada. O barulho da turbina tá sensacional. Turbex, tamo junto. Aí, ó. 81 graus, o bagulho não cresce pra poder ligar o ventoinho ou tá ligado? É, realmente não tá ligado. Não vai dar pra mostrar no vídeo, mas ela não tá ligada. E a temperatura descendo. Não, mas tá show do balco. Aparentemente, nenhum vazamento. Desculpei que ia vazar aqui, mas não vazou. Turbina tá ok. Tá girando, legal agora. Não vai dar pra vocês verem. Não vai dar pra vocês verem. Porque afina o óleo, né? Afina o óleo. Mas tá sensacional, rapaziada. Sensacional. Opa, ligou o ventoinho. Então, segunda vez que tá ligando. Vamos esperar a terceira, desligar o carro. E trocar o óleo. Aí, rapaziada. Agora, a pouco tava com um trimelique na imagem aí, não tava? É isso aí. Cara, que top daí. Agora, fazer a parte de estética no carro, né? Que a parte de você tirar aqui, tudo esses risquinhos, ó. Tá vendo? Esse risquinho deixa feio o top. Cara, mas tá muito top. Muito top. Agora, assim, né? A gente tem que levar o carro pra acertar, pra ver se... Como que vai tá, né? Às vezes vai ter que adiantar o comando, ou atrasar. Porque a turbina ficou top. Só que assim, eu não sei. Parece que demorou pra carregar no two-step, mas o motor tá meio... O óleo meio frio. Ah, não sei, não sei. É só acelerando pra saber se não ficou gigante, né? Só acelerando pra saber. Mas aí, gente, isso é configuração. Beleza? Aí, rapaziada. Pressão de óleo depois de fritar no two-step umas vezes. E o motor tá em 87 graus. Aí, ó. Na lenta, a mil RPM, ó. 900, mil, dois bar e pouquinho. Vamos ver de alto no two-step? Que barulho sensacional! Top demais! Já ligou a segunda vez a vento... Terceira vez a ventoinha. Só esperar desligar e desligar o carro. Caraca, velho! Pressão de óleo torando. Pressão de turbo. Caraca, velho! Desligou. Ventoinha, terceira vez. Agora chega! Tá pronto pra trocar o óleo. Agora ligou três vezes a ventoinha. Esquentamos bem o óleo. Espero que vocês estejam gostando aí da série, que a série tá top demais. Cara, que barulho sensacional, velho! Isso é louco! Fiquei de cara, velho! Terbeninha com o eixo, tudo novinho, tudo bacaninha. Enchendo um quilinho. Cara, que barulho sensacional! Que barulho sensacional! Cara! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cumprimos todas as nossas metas. Tô lendo ali agora. Caraca, valente d'água, reservatório, mangueiras, radiador intercooler, pressurização, água e ligar a ventoinha três vezes. Essa era a meta pra esse vídeo, rapaziada. Está feito. Próximo vídeo aí a gente vai tá fazendo mais coisas no carro. Deixando ele mais preparado. Deixando tudo mais certo, assim, pra o dia da pista, o dia do teste. O dia que for mexer no carro, que acelerar com o carro. Missão cumprida. Vídeo finalizado. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Que essa série tá, cara, tá sensacional. Eu tô amando fazer essa série. Cara, tá muito da hora. Espero que vocês estejam gostando. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. É nóis. Valeu. Falou.